Pronto? Vamos lá. Eu te adoro e te peço perdão se não te fiz feliz Mas a vida deixou o nosso amor por um triz Sem saber se inocente culpador juiz ou nenhum Meu coração está partido em mais de mil Perdido num grande vazio tentando aceitar o fim Eu sei que não tem jeito pra evitar a dor Mas juro que enquanto durou dei sempre o melhor de mim Daqui eu só quero levar as lembranças Vou partindo sem dar esperança de um dia voltar Quem sabe que era Deus que amanhã eu não vá me arrepender Que isso seja somente uma luz no anoitecer Pra trazer a saudade sem fazer sofrer Eu te adoro E te peço perdão se não te fiz feliz Mas a vida deixou nosso amor por um triz Sem saber se inocente culpador juiz Oh, nenhum Meu coração está partido em mais de mil Perdido num grande vazio tentando aceitar o fim Eu sei que não tem jeito pra evitar a dor Mas juro que enquanto durou Mas juro que enquanto durou dei sempre o melhor de mim Meu coração está partido em mais de mil Perdido num grande vazio tentando aceitar o fim Eu sei que não tem jeito pra evitar a dor Mas juro que enquanto durou dei sempre o melhor de mim Tem sempre o melhor de mim